E aí, hein? Já tem programação para esse feriadão de carnaval? Olha, pessoal, tem festa para todos os gostos. Dá só uma olhada na nossa Agenda Ver Mais. O carnaval já começou em Blumenau. O Botequim Volstam programou cinco dias de festa. Hoje a folia fica por conta da confraria do samba e amanhã quem se apresenta é a família Oliveira. Já no domingo tem samba por inteiro e a segunda-feira a programação fecha com a banda Pororoca. Camisetas custam 60 reais e dão direito a acesso a todos os dias de festa. E hoje tem folia sertaneja na Rivage a partir da meia-noite. Quem agita o carnaval é o músico Alexandre Casarim. Mulheres entram de graça até a uma da manhã. Já no sábado é dia de curtir o Eletrofolia com os DJs Volney Souza, Daniel Oliveira e Fabrício Garcia. Mulheres entram de graça até a meia-noite e meia. E na véspera do feriado, segunda-feira, a banda Cauana faz a festa com muita animação. Mulheres entram de graça até a uma hora. Sábado também é dia de curtir o Carnaval da Artex com a banda Eletro Samba. As mulheres entram de graça até às 11 horas da noite. Em Rio do Sul, a folia de carnaval toma conta da Praça Ermerbergo Pelizete. Hoje e amanhã a partir das 8 horas da noite. E em Brusque, a alegria dos foliões vai invadir a rua Adriano Schaeffer na próxima segunda-feira, quando acontece a terceira edição da festa de carnaval da cidade. A concentração terá início às 8 horas e os festeiros vão ser embalados pelo som do grupo Destaque do Samba. Os brusquenses, claro, estão convidados para desfrutar de momentos muito divertidos em meio a brincadeiras e boa música. Itaió realiza anualmente o Carnaval de Rua, já conhecido a nível estadual. O desfile de blocos reúne famílias inteiras. A festa acontece nos dias 9, 10 e 11 em frente à delegacia.